Senar e também Secretaria Municipal de Assistência Social em Tiquira e também o Sindicato Rural. Nós conversamos com o Elvis, ele que é o mobilizador do Sindicato Rural e também a coordenadora e também ela que é a mentora, instrutora, falou com a nossa equipe de reportagens sobre a importância desse curso Primeiros Socorros em algumas situações diversas. Esperamos que não aconteça com você e nem pelo menos com ninguém, mas se acontecer esses meninos, vou mostrar aqui Jason, esses meninos, meninas vão sair daqui preparados, capacitados, tecnicamente também através das orientações da estrutura. O curso de Primeiros Socorros que começa com a parte teórica e termina com a prática. O curso tem 24 horas. Nós conversamos com a instrutora do Senar, ela que está ministrando esse curso, promovido pela Secretaria de Assistência Social, Sindicato Rural e também com o apoio do Sindicato Rural e Senar. Acompanhe. Vai estar aí capacitando várias pessoas de vários setores, como o pessoal do Lar dos Idosos, né? O pessoal da APAI, o pessoal da Secretaria de Esporte também está presente aí. É uma forma de dessas pessoas estarem atualizadas, de uma forma que todos possam fazer um atendimento, que eles estão ali envolvidos no dia a dia com crianças, pessoas de idade, né? Isso pode estar acontecendo, esse atendimento. No eventualidade, a gente espera que nunca aconteça, né? De Primeiros Socorros, na casa da pessoa mesmo, no trabalho, né? Ou mesmo até na pessoa andando pela rua, pode estar prestando um atendimento desse, que a gente não sabe quando vai ter uma situação dessa. A importância que você vê no curso de Primeiros Socorros, né? Como você próprio destacou, a gente nunca vê e nunca vai imaginar uma situação dessa, né, Alves? Pessoa, é bom que a pessoa esteja preparada, qualificada, porque, numa vez, a pessoa qualificada, tecnicamente, fica muito mais fácil pra lidar com algumas situações, né, Alves? É, com certeza, né? A pessoa vai estar aí aprendendo as técnicas adequadas pra ela estar atuando numa situação dessa, né? Porque não é de qualquer forma que você pode chegar e abordar uma pessoa ali que necessita de um Primeiros Socorros, né? A pessoa que está na área da saúde se qualifica mais ainda, né, Alves? É, com certeza, né? É que a cada momento aí, de repente, ela pode estar numa situação dessa, né? Sindicato Rural, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, outros cursos vão estar vindo aí? Sim, é, a gente, na verdade, não só com a Secretaria de Assistência Social, mas também com a Secretaria de Infraestrutura, nós realizamos aí semana passada, você esteve presente lá, né, curso de operação e manutenção básica de pá carregadeira e da promoção social tem mais curso previsto aí durante o ano. Esse curso tem o objetivo de capacitar esses profissionais pra que eles estejam aptos a atuarem em caso de uma urgência ou uma emergência. Eles vão aprender técnicas, condutas adequadas e esse treinamento tem uma durabilidade de 24 horas, quer dizer o quê? Que ao final do treinamento eles vão receber a certificação do Senar Mato Grosso e eles estarão aptos a atuar em qualquer eventualidade que possa acontecer, ou no seu local de trabalho, ou na sua casa, ou até mesmo participando, né, de alguma festividade. A gente vê muito hoje, estrutura, crianças, né, se engasgando e aí às vezes a pessoa tem um treinamento ali, ou até mesmo em outras situações a pessoa passa mal ali, a pessoa pode auxiliar até a chegada do resgate, né? A técnica que eles vão aprender também, inclusive nós nos utilizamos de materiais, aonde eles fazem a prática, aonde eles vão ter todo o conhecimento técnico para atuar em caso de, desde um lactante, até um aninho de idade, até mesmo idoso e adultos. Em todas as faixas etárias, eles estarão capacitados para fazer a técnica de desengasgo. O curso de primeiros socorros do Senar, com a Secretaria de Assistência Social, passerei com a Prefeitura aí, esse curso ele vai até que dia? Tem quantas horas, estrutura? Muito bem. Esse curso iniciou hoje, ele tem a durabilidade de 24 horas, são 8 horas diárias, 4 horas pela parte da manhã e 4 horas pela parte da tarde. Ao final de 24, eles estão aprovados, não é? Com a certificação, volto a falar, do Senar Mato Grosso. Qualquer pessoa, estrutura, pode se candidatar e fazer um curso desses de primeiros socorros, ou especificamente, é claro, quem está na saúde vai se qualificar mais ainda? Qualquer pessoa da comunidade, pessoal pode o quê? Procurar no nosso sindicato rural, conversar com o mobilizador aqui de Itiquira, e as portas estão abertas, tá? Para qualquer treinamento do Senar Mato Grosso, inclusive de primeiros socorros. Quantos alunos estão cadastrados nesse curso de primeiros socorros? A nossa turma de primeiros socorros, pessoal, ele tem a capacidade de 15 alunos. É o limite máximo de alunos. Para quê? Para que cada um possa ter, o quê? Um cuidado, uma atenção adequada. Então, 15 alunos, no máximo, nós estamos na nossa turma. Aqui, nós estamos em 12 alunos. Estrutura, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, o curso, ele começa, estou vendo alguns lembretes ali, mas nós estamos em alguns itens que fazem parte, inclusive, dos primeiros socorros. Ele começa, ele começa aqui, estrutura, com a parte teórica, depois vai para a prática. Queria que a senhora explicasse. Muito bem. Nós começamos com a parte teórica e, logicamente, nós intercalamos com o quê? Com a prática. Por quê? A gente só aprende fazendo. E esse é o que é o objetivo dos nossos treinamentos. Tanto que nós começamos pela parte da anatomia. Por quê? O aluno, o participante, ele precisa conhecer o funcionamento do corpo humano para que ele possa prestar os primeiros socorros com eficácia. Com imagens de Jason Parreira, J. Ribeiro de Itiquira, para o grupo Mato Grossense de Comunicação.